Oi, tudo bem? Eu sou a Paola e isso aqui é a nossa cozinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo incrível de ricota com castanhas, limão, laranja e um pouquinho de fubá, que é fácil de fazer e que fica assim, delícia, que é um super presente para você fazer para sua mãe, porque o dia das mães está chegando. E falando no dia das mães e já que a gente está aqui na cozinha, eu estava pensando numa coisa, eu estava pensando como a gente deixa as coisas da caça todas, o cuidado da família, o cozinhar, que é um ato tão significativo e que carrega tanta coisa, como a gente vai deixando isso para as mulheres de caça, geralmente fica para as mães ou fica para as mulheres. E eu vim aqui para te falar que eu acho que isso já passou da hora de mudar. Cuidar da família, cuidar da caça e cuidar cuidar da comida, para que a gente coma e se alimente melhor, em todos os sentidos se alimenta melhor, é um cuidado e uma tarefa e um trabalho de todos. Então eu vou te dar algumas dicas, poucas, básicas, fáceis, para você começar a levar isso para o teu dia a dia e entender que a cozinha, a comida e o cuidado do que a gente como e o que a gente come é de todos. Primeira coisa, a gente precisa fazer as refeições juntos, pelo menos o café da manhã e uma das refeições grandes por dia. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz o café da manhã e o jantar é sagrado e é sempre juntos. Quando vai chegando a hora do jantar, tipo umas duas horas antes da hora que vocês costumam jantar, vocês precisam pensar quem que vai cozinhar, porque a comida não cai na mesa assim, de cima. Alguém tem que prepará-la. Então, sei lá, umas cinco e meia, seis e meia, sete. Vai pensando, o que a gente vai comer? Quem que vai cozinhar hoje? Então, se você cozinha, eu lavo a louça e eu ponho a mesa ou deixa que eu descasco as batatas. Peraí, eu vou lavando enquanto você cozinha. O momento de cozinhar tem que ser um momento de todos e não de um só. E é um momento que pode ser extremamente agradável, extremamente divertido e extremamente gostoso. É um momento de conversa, de se juntar em família, de talvez falar do que foi feito nos dias, de ir chegando em casa e de ir mudando o ritmo. Por mais que agora a gente passe o dia inteiro em casa, é uma forma de ir fechando o dia também. Então, essas duas dicas, a comida e o cuidado da casa de todos e duas refeições juntos, pelo menos. E quando for chegando a hora de comer, umas duas horas antes, uma hora e meia, se liga, alguém vai ter que cozinhar. E esse alguém pode ser você. Pra aprender a cozinhar, a gente tá aqui. Então, se inscreve no nosso canal, se inscreve na nossa cozinha, deixa seu like, seu comentário, conta pra gente o que você gostaria de aprender, que a gente tá aqui pra isso, com todo o amor e generosidade do mundo de verdade. A minha missão, pelo menos, é de verdade te ensinar a cozinhar e te ensinar a cozinhar muito bem. E se além de você mudar e cozinhar e passar a ser aquela pessoa super importante na vida da tua família, que vai cuidar de que não seja só a mamãe que vai pra cozinha, se além de você fazer esse bolo pra ela, quer dar um presente, pra isso, você tem a Amazon. Aponta aqui a tela do teu celular, que tem o QR Code aqui. A Amazon fez uma seleção linda de presentes pra todo tipo de mais. Aí você pode escolher, você conhece a sua mãe bem melhor do que eu, você sabe que ela vai gostar, tem coisas muito legais. Desde coisas pra cozinha, um monte de gadgets de cozinha, até pra todo tipo de mais. E é isso. Então vamos lá nessa torta de ricota, castanhas, limão e laranja, que é uma adaptação de uma torta bem italiana, que se faz com avelaz, mas eu mudei e estamos fazendo com gerém de castanha. Então vamos fazer os ingredientes e depois a gente vai pro preparo. Manteiga, ricota, azúcar. Xerém de castanha, de caju. Xerém? O que é xerém? Quando você compra a castanha já moída? Fubá. Fubá de milho. Seis ovos, gemas e claras por separado. Uma forma de bolo de 22 a 24 centímetros. Pode ser maior, pode ser até de 28. Quanto menor a forma mais alta o bolo, quanto maior a forma mais baixa. Não funciona com todas as receitas, isso que eu acabei de falar, mas nessa especificamente funciona muito bem. Eu adaptei essa receita, que é originalmente com avelaz ou com amêndoas, para as castanhas de caju moídas. Mas se você tiver avelaz ou amêndoas e quiser fazer, fica perfeito. E acabei de reparar que esse bolo não tem trigo, porque leva fubá, não leva farinha de trigo, então tem ali também uma boa. Vamos começar com uma batedeira, pode ser na mão também, mas essas batedeiras hoje são fáceis de achar, não muito caras e quebra muito galho na cozinha. A primeira coisa que eu vou fazer é montar as claras em neve. Sou ela, sem nada. Quando fica assim, que faz esses biquinhos, olha que fofo. Então quando faz assim os biquinhos, que está pronto, que não cai, a gente vai tirar e deixar esperando. Elas vão entrar no final. Esse não é um bolo que cresce por causa do ar das claras ou porque tem fermento, ele não vai crescer muito. Isso só para melhorar na textura do bolo, mas é um bolo denso, pesado, porque tem ricota, tem castanha. Agora a manteiga, nessa mesma bacia, nessa mesma tigela, com o mesmo batedor, não precisa trocar, que é tudo parte do mesmo bolo. Eu vou amolecer a manteiga com açúcar. A gente monta a manteiga com açúcar e vamos colocar as gemas. Vamos colocar duas. A gente monta a manteiga com açúcar e vamos colocar as gemas. Vamos colocar duas. E as outras quatro. São seis ovos, seis gemas, seis claras. Agora a ricota. Ricota fresca, ricota doce, ricota não muito ácida, uma marca boa de ricota, uma ricota que você confia, que seja macia, que não seja carregada de água e não muito dura. Vamos olhar a textura dessa ricota. Me animo a dizer que se você tiver um queijo minas frescal extremamente fresco, extremamente fresco, 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 macio, é perfeito para esse bolo também. Muito bem. E agora, os perfumes. Muita raspa de limão siciliano e muita raspa de laranja. Olha o tamanho desse limão siciliano. Se não for esse tamanho, a raspa de dois limões e de duas laranjas. Esse ralador maravilhoso tem na Amazon e você usa ele assim. Você vai olhando, você usa ele desse jeito, você vai vendo o quanto você ralou. Se você não achar limão siciliano, usa só laranja ou pode pôr também um pouquinho de limão taiti, que fica incrível. Fora que a ricota com limão e laranja é o tipo de coisa que nasceu junto. Agora, as castanhas. Fubá. São 60 gramas. É a metade do que tá aqui, eu errei. São 60 gramas de fubá. Que é apenas um pouquinho pra absorver o excesso de umidade da ricota. É uma torta muito úmida. E agora, as claras. Um pouco primeiro. Esse pouco primeiro, posso fazer mais rápido. Porque eu vou igualar as texturas. Uma mais dura com uma esponja leve. Coloco um pouco. Deixo essa mistura daqui, que era mais dura, um pouco mais leve. Deixo as texturas mais parecidas e depois eu misturo com mais facilidade. Ih, esqueci. A receita leva uma pitada de sal. Mais um pouquinho. Uma forma preparada com manteiga ou untada com óleo, polvilhada com um pouquinho de fubá. Presta atenção agora, tá? Se a forma for de 20 e o bolo vai ficar alto que nem esse, 150 graus por uma hora. Se a forma é um pouco mais larga e vai ficar mais baixinho, 160 ou 70 graus, aproximadamente, por 35 a 40 minutos. Ok? Pronto. Uma vez que integramos os dois preparos e a gente não vê mais pedacinhos de clara soltos. Passamos pra forma. Essa é igual a do resultado final, tem 22 centímetros. Tem o fundo falso, pra tirar mais fácil. E é untada com manteiga e polvilhada com fubá. Agora é só alisar um pouquinho a superfície. Uma vez que ela entra no forno, vai se assentar sozinha. Forno, então, 150 porque ela tá alta por uma hora. A gente te ensina a cozinhar. Você aprende aqui a fazer um bolo delícia, fácil, com poucos ingredientes, pra tua mãe ficar super, super feliz. Você pode fazer o bolo de surpresa. Aí você pode escrever um bilhete super bonito. No bilhete você pode falar, pra sua mãe, esquece que a partir de hoje a cozinha e as tarefas da casa são de todos e não mais suas. Esse é o melhor presente que você pode dar pra sua mãe. E se além do bolo e do bilhete você quer dar uma lembrancinha, um presente lindo, algo que ela tenha te pedido muitas vezes, aquela coisa que você sabe que ela quer, você entra no app da Amazon, tem o QR Code aqui, aponta o celular, pega o app, vai lá, escolhe o presente perfeito pra ela, você conhece ela melhor do que eu. E se você ficar na dúvida, dá uma olhada, porque eles fizeram uma seleção de presentes lindos pra ela. O bolo que saiu do forno deixa esfriar. E uma vez frio, eu apenas polvilhei com açúcar de confeiteiro. Tem umas florezinhas de alecrim do nosso quintal, porque alecrim com laranja, ricota e castanha combina muito bem. E umas pelinhas de laranja. E aqui, só pra servir, porque estava pronta na geladeira, uma compota de fruta. Essa aqui é marmelo, que é uma delícia. Então vamos cortar? E como sempre, quem vai experimentar vai ser o Chase. A melhor parte do bolo é quando você corta ele, não é? Não, a melhor parte do bolo é quando ele entra na minha boca. Eu espero que seja bom. Espero que sim. Gostou? Veramente? Uma delícia. Porque não é como os bolos normais. Não, é muito úmido. Fluffy e leve. Não. É um pouco mora masatra. É mora masatra. Feliz dia das mães a todos. Cuidem-se. Oh, é muito bom. É muito bom? É muito bom. De verdade? É muito bom? É muito bom. Você pode estar em casa com a esse paiödente?